Boa tarde a todos. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, verificado o quórum, declara aberta a 33ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros à ata da sessão anterior. Não havendo quem se manifesta, dou por aprovada. Indago aos senhores conselheiros se há alguma suspensão ou impedimento ainda não declarados em algum dos processos da pauta. Conselheiro Sebastião Velho. Conselheira Milton Coelho. Eu tenho, não sei se a senhora secretária já anotou, já está anotado, não? Não? Teria que descobrir qual que é aqui. É o 374, doutor Hamilton. O 374? Isso mesmo. Hein? O 374. Registro a suspensão do conselheiro Hamilton Coelho. Processo 371 da pauta do conselheiro Sebastião Velho. Retirar de pauta, então, 374 não haverá pauta. Fica retirado de pauta o processo 738, 474. 374 da pauta. Registro a ausência justificada da conselheira Adriana Andrade, ficando adiados às suas pautas e às pautas do conselheiro substituto Hamilton Coelho, bem como os processos 682, 793, 2 da pauta, 987, 677, 3 da pauta, 977, 908, 132 da pauta, 849, 358, 133 da pauta e 812, 080, 191 da pauta. Após apreciação do processo 751, 327, 1 da pauta, promovo a inversão da ordem da pauta nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 do Regimento Interno, para votar os processos da pauta do conselheiro José Alves Viana. Conceda a palavra ao conselheiro José Alves Viana. Boa tarde a todos. Primeiro da pauta, processo 751, 327, processo administrativo, retorno de vista do conselheiro Wanderlei Ávila. Um voto visto, senhor presidente, diante do exposto na fundamentação e com vistas a resguardar a segurança jurídica que o princípio da isonomia propõe instauração de incidente de uniformização de jurisprudência nos termos do artigo 223 da resolução 102 de 2008, diante da existência de decisões divergentes, de entre elas, o processo administrativo 741.066, da sessão de 25 de agosto de 2015, o recurso ordinário 697.917, da sessão de 8 de abril de 2015, processo administrativo 751.321, da sessão de 4 de agosto de 2015, e o recurso de revisão número 740.463, da sessão de 6 de novembro de 2013. É o voto. Conselheiro Sebastião Alves. O grupo de vista. Vista concedida ao conselheiro Sebastião Alves. Processo seguinte na minha pauta, também um retorno de vista, relator conselheiro Sebastião Alves. O nome da agenda 479 e o nome do processo 886.430, pedido de reexame de 2013. No voto visto, diante do apontamento evidenciado pelo órgão técnico em seu relatório mais recente e da decisão plenária que entendeu pela não aplicação do princípio do não reformático impérgios no âmbito dos pareceres prévios emanados por esta Corte, carente de definitividade. Voto. A. Pelo cancelamento do parecer prévio pela rejeição das contas, emanado pela Primeira Câmara nos autos da prestação de contas municipal, número 726.797, por não retratar a verdadeira situação das contas públicas do exercício financeiro analisado. B. Pelo retorno dos autos da prestação de contas municipal, relator para a emissão de novo parecer prévio, devendo para tanto, primeiro, ser reproduzida e acostada a esses autos a documentação encaminhada pelo recorrente e o exame realizado pela unidade técnica. Terceiro, ser instaurado o contraditório em razão da nova irregularidade identificada no bojo do pedido de reexame. D. Aliás, C. Pela instinção sem resolução de mérito do pedido de reexame em questão no seu artigo 176.3 do Regimento Interno, por ausência superveniente de pressupostos de desenvolvimento válido irregular do processo. Em times, o senhor Antônio Ronato, de mérito da decisão emanada, destacando, desde já, a inexistência de prejuízo à defesa futura das irregularidades. A palavra do conselheiro Sebastião Alves. Pois é, senhor presidente. Diante dos fundamentos da decisão plenária tomada em questão de ordem nesse mesmo processo, eu modifico meu entendimento inicial, acompanhando o voto visto apresentado pelo eminente conselheiro José Alzeano. Então, fica aprovado o voto visto do conselheiro José Alves Viana, vencido o conselheiro Wanderlei Aveler. Agora, em bloco, senhor presidente, em retornos de vista, cujo relator, conselho substituto do Curro Morão, em bloco de 480 a 483 da pauta, são os processos 827.706, 827.948, 828.277 e 828.278. Pelo exposto, considerando que as pensões foram concedidas há mais de cinco anos e que não foi comprovada a má fé, voto pelo registro das concessões das pensões nos termos do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha C da resolução do Tribunal de Contas 12 de 2008, cumprida as disposições regimentais da arquitetura e dos aulas. Conselheiro Sebastião Bércio. Eu acompanho o voto visto do eminente conselheiro José Alzeano. Ficam aprovados os votos? Ficam aprovados os votos? Vista do conselheiro José Alzeano. Ah, está acompanhando o relator. Então, fica aprovados os votos apresentados. Agradeço a presença do conselheiro José Alzeano e deixo a vontade, se quiser, deixar a sessão. Agradeço. Continuamos sempre à disposição e uma boa reunião. Obrigado. Consigo a palavra ao conselheiro Sebastião Elves para relatar os processos da sua pauta. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, a minha pauta inicia com o processo 841-824, uma representação, Prefeitura de Postos de Caldas. Eu peço a retirada de pauta e que os autos sejam retornados ao gabinete. Fica retirado de pauta o processo 841-824. O seguinte, o processo 361-98688, edital de concurso público, Prefeitura de Uberlândia, exercício 2016, conformidade com o entendimento da unidade técnica do Ministério Público junto ao tribunal de contas, eu voto pela extinção dos processos, sem resolução do mérito, fundamentado no artigo 485-4, novo CPC, e o 176-3 do regimento interno, tendo em vista o cancelamento edital de concurso público 1-2016, que resultou, pois, na perda do objeto processual. Faço recomendações, deixo acolher a pretensão do Ministério Público pela aplicação de multa ao ex-prefeito, já visto conforme a documentação juntada às folhas 229-309, verifico-se que o chefe do Executivo, à época, comprovou o cumprimento da terminação dessa Casa, em times responsável, atual gestor, e integrantes da unidade de contorno interna da Prefeitura, por via postal e DOC. Cumprida mais trâmites regimentais, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto relator. Processo seguinte, o 694-442, uma denúncia, Prefeitura de Conceição do Rio Verde, exercício 2005. Com relação à prescrição, diante todo o exposto em prejudicial de mérito, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva dessa Casa, quanto às declaridades passíveis de multa. Conselheiro Hamilton Coelho. Também reconheço. Eu também acompanho o voto relator. Fica aprovado. No mérito, quanto à possível existência de indícios de dano ao erário, eu manifesto pelo arquivamento dos autos, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de movimento vado e regulado do processo, consoante o artigo 71, parágrafo terceiro, da lei orgânica dessa Casa, tendo em vista que já transcorreram mais de 15 anos da ocorrência dos fatos, que notificaria o prosseguimento do feito, visto que inexistiu sequer a citação vado e responsável. Intime-se pelo DOC, cumprindo dispositivos alimentares, arquivo-se dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto relator. Processo seguinte, 70145, denúncia, Câmara Municipal de Ouro Preto, exercício 2005. Também prejudicial de mérito, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva dessa Casa para as regularidades passivas de multa. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o relator. Também acompanho o voto relator. Fica aprovado. E no mérito, quanto a possíveis indícios de dano erário, o manifesto pelo arquivamento dos autos, sem resolução de mérito, por ausente pressuposto do movimento válido e regulado do processo, consoante o que prevê o artigo 71, parágrafo terceiro da lei orgânica dessa Casa, tendo em vista que já transcorreram mais de 10 anos da ocorrência dos fatos, o que não esperia o prosseguimento do feito, visto que inexistiu sequer uma citação válida do responsável. Intime-se pelo DOC. Cumprindo dispositivos alimentares, arquivo-se dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto relator. Processo seguinte da pauta 364, milhão e 7558, é uma denúncia da Prefeitura de Berizal, exercício 2017. Ante o exposto, diante da comprovação da revogação do certame, eu voto por exceção do processo e resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. Determino que o atual prefeito municipal de Berizal remeta a essa corte de contas, cópia integral de eventual procedimento administrativo, que tenha como objetivo a contratação do objeto sob análise nesses autos. Suas fases internas e externas, no prazo de 48 horas, depois da publicação do edital, sua pena de multa. Intime-se pelo DOC e via postal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 1 milhão e 15303, uma denúncia da Prefeitura de Santa Maria de Itabira, exercício 2017. Ante o exposto, comprovado a ausência interessada em participar do pregão presencial 029-2017, bem como sua posterior revogação, eu voto pela exceção do processo sem resolução do mérito. Determino que o atual prefeito de Santa Maria de Itabira e a pregoeira oficial remetam a essa casa, cópia integral de eventual procedimento administrativo, que tenha o objetivo a contratação de objeto de análise nesses autos. Suas fases internas e externas, prazo de 48 horas, depois da aplicação do edital, sua pena de multa. Intime-se pelo DOC e via postal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 1 milhão e 7,737, um edital de concurso público, emanado da Prefeitura de Sabará, exercício 2017. Diante do exposto, considerando a ausência de alegação e de indício de que a inconsistência remanescente acarretou qualquer prejuízo concreto, mas que tal falha não foi suficiente para comprometer a lisura do concurso público, regido pelo edital 1, barra 2016, voto pela extinção do processo com resolução de mérito, em razão da procedência parcial dos apontamentos de irregularidades constantes nos autos, tudo de acordo com o artigo 4871 do CPC, dever a administração da regular prosseguimenta ao certame. Voto ainda em que pese remanescer apontamento de irregularidades pela não aplicação de multa aos responsáveis, considerando a ausência de indícios ou alegações de máfia ao dólar, tampouco de prejuízo ao erário ou grave irregularidade passiva de responsabilização. E ainda pela disponibilidade demonstrada na apresentação dos crescimentos e documentos pertinentes. Faço recomendações. Determine a intimação das partes por via postal e DOC. Cumprir os demais trânsito regimentais, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto relator. Processo seguinte, uma tomada de conta especial, Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, exercício 2003. Prejudicial de mérito por todo o exposto, que consiga as irregularidades não exerjadoras de dano ao erário, passíveis a pena de multa, voto pelo reconhecimento apreciado de mérito da prescrição da pretensão punitiva dessa casa. Conselheira Hamilton Coelho. Acolho prejudicial. Também acolho prejudicial, fica aprovado. E no mérito, verifico que não restou comprovado o efetivo ressarcimento do erário, não há que se falar em eventual pretensão ressarcitória, motivo pelo qual voto pela extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de Constituição e desenvolvimento válido e regular. Confoco no artigo 1763 do regimento interno dessa casa, combinado com o artigo 71 da lei orgânica desse tribunal. Intimo-se as partes de decisão pelo DOC, cumpridos nesses cabis da espécie aqui em seus autos. Conselheira Hamilton Coelho. De acordo. De acordo, fica aprovado o voto relator. O processo seguinte também é uma tomada de conta especial, processo 680-988, na prejudicial de mérito, por todo o exposto que concerne as declaridades não exageradoras de dano ao erário passivo de multa, voto pelo reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva dessa casa. Conselheira Hamilton Coelho. Acolho prejudicial. Também acolho prejudicial, fica aprovada a prescrição de mérito. E no mérito, quanto a possível pretensão ressarcitória, observância das garantias constitucionais e contraditórias da ampla defesa, o princípio da razoável duração do processo, eu voto pela extinção do mesmo, sem resolução de mérito, por ausente pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, tendo em vista a ausente citação nos termos do artigo 71, parágrafo terceiro, da nossa lei orgânica, e combinado com o inciso 3 do artigo 176 do nosso regimento interno. Intime-se as partes pelo DOC, cumprir os exigências capíveis, a espécie, arquivos e os autos. Conselheira Hamilton Peiro. De acordo. Também estou de acordo. Fico aprovado o voto do relator. Processo 369, também é uma tomada de conta especial, CETOP, Prefeitura Municipal de Água Boa, exercício 2011. Conforme exposto na fundamentação nos termos dispostos no artigo 96, caput, do regimento interno, voto pela retificação da inexatidão material constante no acordo para indicação do correto erário a ser ressarcido em razão da origem do recurso de sanidade de ser estadual, promovendo-se os cancelamentos e alterações necessárias ao cumprimento dessa decisão, mantendo-se na íntegra os demais itens e fundamentos do acordo em que é visto nas folhas 212 e 214. Intime-se a parte via postal, promovido os exigências capíveis, arquivos e os autos. Conselheira Hamilton Peiro. De acordo. Também estou de acordo. Fico aprovado o voto do relator. Processo 370 da pauta de hoje é o processo 886222, uma tomada de conta especial, Secretaria de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDEA, Associação Comunitária Rural, Santo Antônio do Município de São Gonçalo do Rio Preto, exercício 2013. Por todo o exposto da fundamentação, voto pela irregularidade das contas atinentes ao Convento de Cooperação Financeira, número 527-2008, celebrado em 1º de julho de 2008, no valor de R$ 30 mil, entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e a Associação Comunitária Rural, Santo Antônio do Município de São Gonçalo do Rio Preto, nos termos do artigo 48.3 da Lei Complementar 102-2008, em razão da movimentação de recursos em espécie e demais deficiências no processo de apreciação de contas. Aplico a responsável, Sra. Ailda Rocha, presidente da entidade à época e signatária do termo de convênio, multa no valor de R$ 1 mil, com fundamento no artigo 85.1 da Lei Complementar 102-08. Deixo a terminar o ressarcimento o erário dos recursos repassados em face da ausência de comprovação de dano material à administração. Transitado em julgada a decisão, cumpre as exposições contidas no 364 do Regimento Interno da Casa. Intime-se à parte o atual secretário da SEDESI da decisão por via posta. Cumprido, exigências cabíveis à espécie, transitado em julgada a decisão, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o voto do relator, todavia quanto às despesas com taxas bancárias em valores de R$ 476,51 e R$ 1.172,60, peço vênia para arquivar o processo sem cancelamento do débito nos termos do artigo 117 da Lei Orgânica deste Tribunal. Eu acompanho o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. O processo seguinte também é uma tomada de conta especial extra no processo 8.7.965, também SEDESI e Prefeitura Municipal de Lontra, exercício 2013. Diante do exposto, considerando a não citação do responsável, que o valor do dano atualizado R$ 4.067,94 é inferior ao valor de alçado estabelecido no artigo 1º da nossa instituição normativa 01-2016, voto pelo arquivamento dos autos, inciso 3 do artigo 176 do Regimento da Casa, sem resolução de mérito, sem cancelamento do débito, com base no parágrafo 2º do artigo 248 da Resolução 1208, Regimento Interno deste Tribunal. O atual gestor da SEDESI deve ser intimado por via postal para proceder aos meios legais cabíveis para ressarcimento integral do dano erário demonstrado sob pena de responsabilidade solidária. Informe-o também de que os autos permanecerão à sua disposição para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. Conselheiro Armildon Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, o 986536, uma tomada de ponte especial, SEDESI, município de Capitão Enéas, exercício 2016. Por todo o exposto, eu voto pela extinção do processo, sem resolução de mérito, e seu arquivamento, por ausência de pressupostos de constituição, desenvolvimento do quadro irregular, nos termos do artigo terceiro, do parágrafo terceiro do artigo 71 da lei complementar 102-2008, combinado com o inciso 3 do artigo 176 do regimento interno, em razão de não ter sido comprovado a ocorrência de dano ao erário. Ressalto que a manifestação desta casa não impede a apreciação futura de atos referentes ao convênio 1362-2009. Intime-se à parte pelo DOC, cumprindo-se em escabir a espécie arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto ao relator. Processo seguinte, 774-578, uma inspeção ordinária, Prefeitura de Prudente Moraes, exercício 2007. Ante o exposto na fundamentação, eu voto pelo reconhecimento da prejudicial de mérito e prescrição da pretensão punitiva desse tribunal, ensejando a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 110-J, do mencionado diploma legal, e o consequente arquivamento feito. Intime-se interessado pelo DOC. Após o cumprimento das exposições regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O seguinte ao 375, Prestação de Contas Municipal, Câmara de Coqueiral, exercício de 1993. Ante o exposto em fundamentação, considerando que nos consta nos altos indícios dano erário, eu voto pelo reconhecimento da prejudicial de mérito e da prescrição punitiva dessa casa, ensejando a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do 110-J, do mencionado diploma legal, e o consequente arquivamento feito. Intime-se responsável da decisão pelo DOC, cumpridas nesse cabelo da espécie, arquivo-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O processo seguinte é o 7907, Prestação de Contas da Câmara Municipal de Rio Parra de Minas, exercício de 1992. Compulsando os altos, observa-se que os meus foram autuados nessa casa em 31 de março de 1993. É o que está na Folha 2. Passados mais de oito anos, ele é a primeira causa interruptiva da prescrição, a autuação, sem que houvesse nos altos decisão de mérito recorrível, a pretensão punitiva desse Tribunal contra as irregularidades, encontra-se prescrita. Conselheiro Hamilton Coelho. Acolho prejudicial. Também acompanho o relator. Fica aprovado o prejudicial de mérito. Com relação à nulidade processual e ausência do pressuposto de condições de desenvolvimento do válido processo, diante das razões expendidas da fundamentação, eu voto para a declaração de nulidade da decisão proferida na Primeira Câmara em 1º de dezembro de 1998, Folha 79 e 84, assim como de todos os atos processuais dela decorrentes, devido à ausência de citação dos interessados. Lá do outro, entendo que da prosseguimento ao feito determinando a citação dos responsáveis, se mostre ineficaz e com pouca chance de se obter o êxito. Isso porque as irregularidades formais já se encontram prescritas nos termos do inciso 2 do artigo 118-A, combinado com o inciso 2 do 110-C da Lei Estadual 102-2008. E aquelas passíveis de devolução erária demandariam abertura de vista aos responsáveis, o que poderia comprometer o exercício contraditório de ampla defesa, além de afrontar o princípio da razoável duração do processo, por já terem se passado 25 anos da ocorrência dos fatos. Isto posto, voto para a decisão do processo, sem resolução do mérito, por ausência do pressuposto de condições do desenvolvimento do Vale Irgular, nos termos do artigo 71, para o terceiro da Lei Orgânica de Segurança, combinado com o inciso 3 do artigo 176 do Regimento Interno. Intimos responsáveis pelo DOA, cumpridas medidas, cabidos à espécie, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Peço venha para determinar o retorno do processo ao órgão técnico para a realização de cálculos relativo à remuneração dos agentes políticos, de acordo com a nova sistemática adotada por este tribunal, bem assim um novo contraditório. Eu acompanho o voto do relator. Então, fica aprovado o voto do relator vencido, conselheiro Hamilton Coelho. Depois, senhor presidente, tem aqui prestações de contas municipais, que vão aí do número 377 até o número 397. Que aludem Prefeitura de Brasília e de Minas, exercício 2016, Prefeitura de Esterro de Entre Rios, 2016, Prefeitura de Divisópolis, exercício 2016, Prefeitura de Dourado Aquara, exercício 2016, Prefeitura de São Francisco de Sales, exercício 2016, Prefeitura de José Raidão, exercício 2016, Prefeitura de Palmópolis, 2016, Prefeitura de Belo Vale, exercício 2016, Prefeitura de Curdisburgo, exercício 2016, Prefeitura de Ipaba, 2016, Prefeitura de Maripá de Minas, 2016, Prefeitura de Miradouro, 2016, Prefeitura de Itabuleiro, 2016, Prefeitura de Reduto, 2016, Prefeitura de Imbé de Minas, 2016, Prefeitura de Itabirinha, exercício 2016, Prefeitura de Santana do Deserto, exercício 2016, Prefeitura de Juvenilha, exercício 2015, Prefeitura de Setubinha, exercício 2016, Prefeitura de Antônio Carlos, exercício 2015, e Prefeitura de Mar de Espanha, exercício 2015, desfecho comum. Considerando as informações contidas nos autos, analisadas sob aspecto formal, eu voto permissão do parecer pré-provação das contas, exercício 2015, 2016, dos prefeitos nominados, embasando no artigo 45.1 da Lei Complementar, 102.0.8. E faço ainda aqui algumas observações, e recomendações. Intime-se as partes pelo DOC, os atuais prefeitos, por via postal. Observada as exposições contidas no artigo 169, desde 20 anos da Casa, e manifestando-se o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, no sentido de que o Legislativo Municipal, com priorização aplicável ao julgamento das contas, arquivo-se os autos. Conselheira Milton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, e ficam aprovados os processos. Processo 398 da pauta de hoje, prestação de contas do Fundo de Seguridade Social do município Sarzedo, exercício 2013. Considerando informações contidas nesses autos, julgo regulares as contas do Fundo de Seguridade Social do município Sarzedo, exercício 2013, sobre a responsabilidade do Sr. Jarbas Vieira da Silva, dirigente da entidade no exercício em exame, nos termos do 41, 48.1 da Lei Complementar 102.08, combinado com 251 do Regimento Interno da Casa. Faço recomendações ao atual gestor e ao responsável pelo controle interno. Deste quitação responsável, em times o responsável pelas contas, pelo DOC e o atual dirigente, atual controlador interno, por via postal. Cumpridos, nesses cabidos, a espécie, arquivos dos autos. Conselheira Milton Coelho. De acordo. Não estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O 399 da pauta, também uma prestação de contas, aqui do Instituto Municipal de Previdência e Servidores Públicos de Montes Claros, PREVMOC, exercício 2013. Considerando o exposto em fundamentação supra, bem como o parecer do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, julgo regulares, com ressalva, as contas do Instituto Municipal de Previdência e Servidores Públicos de Montes Claros, nesses 2013, sobre a responsabilidade do Sr. Marlon Xavier Olívio Bicário, dirigente da entidade AEPA, nos termos do artigo 48.2 da Lei Complementar 102.08. Faço recomendações ao responsável e ao também do controle interno, desse quitação responsável, com fulcro no artigo 50 da Lei Complementar 102.08, em times responsável pelas contas, o atual dirigente, o atual controlador interno, por via postal e pelo DOC, cumprir os exigentes cabidos da espécie e arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Peito. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto que ela tem. Em seguida, Excelência, do número 420 ao 423, são registros de aposentadoria e pensão, que também tem um desfecho aqui em comum. Aposentadoria de Wellington... De 400 a 421, não é isso? O senhor vai de 400 a 423. 421, 422, estará um desses fechos diferentes. Isso, 400 a 421. Aposentadoria de Wellington do Espírito Santo, José Lopes de Souza, Joaquim Pereira, Maria Aparecida Rodrigo do Braga Porta, Vera Lúcia Fontoura de Araújo, Maria do Carmo Ribeira Polinete, Rosane Pimentel Bede da Chagas, Maria Luzia de Lima Santos, Maria José Pereira Alves, Elvira Moreira Prata Matos, Osmindo Faria Lopes, Maria Cristina Lafetta Prates Fonseca, Jana Elizabeth Santos Abreu, e Zenira Rodrigues Soares, Penção concedida a Judite Justino de Souza, beneficiário de José Orlando de Souza, também pensão concedida a Paulo José Teodoro, Matheus da Silva Teodoro, beneficiário de Cristina da Silva Teodoro, também pensão concedida a Vânia Ferreira de Souza, beneficiário de Enio Luiz de Almeida Souza, também concedida a Cecília Inácia Vieira Eduardo, beneficiário de Firminano Eduardo Filho, concedida a Geralda Nunes Martins Pereira, beneficiário de Paulo Roberto Pereira, concedida a Isaltina Araújo Liberal, concedida a Hilda Justino Silva, e concedida a Leonidio Fernandes, considerando a manifestação da unidade técnica, informações constantes dos autos, demonstrando o direito das aposentadoras e pensões, conforme concedidas, voto cumprido, e requisitos condicionais pertinentes, pelo registro dos atos de concessão. Concedida Milton Coelho. Também pelos registros dos atos. Também acompanho o voto do relator, ficou aprovado o nosso relator. O 422 da pauta de hoje, também aposentadoria, Instituto de Previdência Municipal de Cachoeira Dourada, José Henrique Barbosa, considerando a manifestação da unidade técnica, informações constantes dos autos, demonstrando o direito da aposentadoria, conforme concedida, mais que o erro formal constatado não resultou dano no erário e nem ao beneficiário, voto pelo registro do ato de concessão. Cumprindo os termos de alimentação, arquivos dos autos. Conselheiro, é a mesma coisa. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O 423, também uma pensão, concedida a João Batista da Silva, beneficiário de Maria Aparecida Vargas, pelo Instituto de Previdência, dos Servidores Municipais de Coromandel, considerando a manifestação da unidade técnica, informações constantes dos autos, demonstrando o direito da apensão, conforme concedida, mais que o erro formal constatado não resultou danos ao erário nem ao beneficiário, voto pelo registro do ato de concessão. Cumprindo os termos de alimentação, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O 424, Excelência, pedia que seja retirada a pauta. Fiquei retirada de pauta o processo 431, 771. 425, a aposentadoria oriundo do Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais, considerando a manifestação da unidade técnica, informações constantes dos autos, demonstrando o direito da aposentadoria conforme concedida, e mais, que este tribunal, na plenária de 15 de dezembro de 2010, foi certificada a decisão prolatada no acordo celebrado entre o Estado de Minas Gerais, da União Instituto Nacional de Seguro Social, nos autos, o recurso especial 1.135.162, barra MG, homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em 18 de agosto de 2010, voto, cumprido os requisitos pertinentes pelo registro do ato da pensão. Destaco, proposto único, o registro não interfere nem condiciona a posterior ação fisicadora por parte dessa casa. Cumprido os resultados regimentais, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Não estou de acordo com aprovado o voto do relator. Depois temos dois em conjuntos, oriundos da Universidade do Estado de Minas Gerais, 426, Darcy Fonseca Barbosa, 427, Maria de Lourdes, Moreira de Brito. Considerando a manifestação da unidade técnica, informações contidas nos autos, demonstrando direito, aposentadoria e pensão conforme concedidas, voto, cumprido os requisitos condicionais legais pelo registro dos atos de pensão. Faço a recomendação ao responsável. Destaco, proposto único, o registro não interfere nem condiciona posterior a ação fisicadora por parte desse tribunal de contas. Cumprido os resultados regimentais, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Não estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O 428, também uma pensão, Instituto de Previdência, servidor de Estado de Minas Gerais, concedida a Maria da Conceição Alves da Silva, beneficiário de Firmino Teodoro da Silva. em conformidade com o entendimento da Unidade Técnica e do Ministério Público no Tribunal de Contas, tendo em vista que restou demonstrado a identidade e o processo em curso nesse tribunal com decisão anterior transitada e julgada, voto reconhecido a coisa julgada, perição do processo e resolução do mérito. Nos termos do inciso 5 do artigo 485 do novo CPC aplicado especificamente no âmbito do Tribunal de Contas por força do artigo 379 do Regimento Interno, em time de essa parte pelo DOC, cumprido demais trâmites regimentais, arquivos dos autos. A senhora Milton Coelho? De acordo. Também estou de acordo e fica aprovado o voto do relator. Agora passo a relatar os processos da minha pauta. O item 429 da pauta é o processo 884-787, uma denúncia da Prefeitura Municipal de Vespasiano no exercício 2012. Voto julgo improcedente à denúncia e considero regular o pregão presidencial 025-2012, processo estatório 053-2012, promovido pela Prefeitura Municipal de Vespasiano nos pontos examinados nos presentes autos e com fundamento no artigo 176, inciso 1 da resolução 12-2008, determino o arquivamento do processo com a determinação constância do meu voto. Intime-se a denunciante e os denunciados dessa decisão. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 430, processo 997-623, uma representação da Prefeitura Municipal de Minas Novas, exercício 2016. Voto, tendo em vista que o processo seletivo simplificado e regido pelo edital número 001-2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Minas Novas, foi cancelado. O voto pelo arquivamento dos presentes autos sem resolução de mérito com fundamento do artigo 176-3 da resolução 12-2008, dada a perda do seu objeto, com a determinação constância do meu voto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Verde. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. O item 431, é o processo 923-909, edital de licitação Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, exercício 2014. voto em consonância com as manifestações da Unidade Técnica do Ministério Público junto ao Tribunal, não acolho a preliminar de execução de respons... de... de exclusão de responsabilidade arguída pela senhora Ana Carolina Falcão. Conselheiro Hamilton Coelho. Acolho. Conselheiro Sebastião Verde. Também desacolho a preliminar. Acolho a manifestação de vossa excelência. É. Então, fica aprovado por voto do relator. Acolho a preliminar suscitada pela secretária Municipal de Saúde Andréa Augusto de Nistôr, excluindo-a da relação processual. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Fica aprovado a segunda preliminar. No mérito, considero procedente a denúncia número 932-343 em apenso. E julgo irregular o edital de licitação referente ao pregão 05-2013 por considerar restritiva a exigência de publicação em jornal da certidão de regularidade ambiental, violando o disposto no artigo 3º da lei 8.666-1993. E com fundamento do artigo 85.2 da lei complementar 102-2008, aplico multa pessoal no valor de mil reais à senhora Ana Carolina Falcão, pregoeira e signatária do edital e à senhora Heloísa Dias Ferreira, secretária no Sódio de Administração e Recursos Humanos, autoridade responsável pela homologação e adjucação do objeto, com a determinação constância do meu voto. Intime-se as responsáveis inclusive por via postal, cumpridos as instruções regimentais arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 432 da pauta é o processo 394-980, um processo administrativo Prefeitura Municipal de Barroso, exercício de 1993. Voto em sede do presencial de mérito com relação à pretensão punitiva deste tribunal. Voto pelo reconhecimento da prescrição. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Fica aprovado a presencial de mérito. Quanto à análise meritória no que tange as irregularidades passivas de dano, considerando a ausência de documentação necessária para instruir o processo e o que impede a formação de convencimento sobre os fatos nele tratados, em consonância com a jurisprudência citada na fundamentação, voto pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito por ausência de pré-expostos de construção e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no inciso 3 do artigo 176 do Regimento Interno. Intime-se os responsáveis. Conselheiro Hamilton Coelho. Diante de indícios de dano ao erário, peço venda a vossa excelência para votar pelo prosseguimento do processo, considerando que ele foi devidamente instruído, houve citação regular e manifestação do responsável. Conselheiro Sebastião Versa. Bom relator. Fica aprovado o voto do relator vencido, o Conselheiro Hamilton Coelho. O item 433 da pauta é o processo 695-172, um processo administrativo do Câmara Municipal de Itabira, exercício 2001. Voto em sede do presencial de mérito com relação à pretensão punitiva deste tribunal. Voto pelo reconhecimento da prescrição. Conselheiro Hamilton Coelho. Acordo a prescrição. Conselheiro Sebastião Versa. De acordo. Fica aprovado em presencial de mérito. No mérito, considerando irregulares as despesas com publicidade realizadas com verbas de gabinete pelos vereadores à época, Geraldo Magela Pena Toros, Luiz Cipriano Fernandes e Manuel Messias de Oliveira, respectivamente, nos valores de R$ 350, R$ 890 e R$ 1.800. Tendo em vista que as matérias veiculadas trazem conteúdo com característica de promoção pessoal desses agentes políticos, em afronto ou disposto no artigo 37 para a primeira da Constituição da República de 88. Todavia, considerando o ínfimo valor das despesas realizadas pelos senhores Geraldo Magela Pena Toros e Luiz Cipriano Fernandes aplicam o princípio da insignificância para cancelar os débitos a eles impostos e com fundamento no artigo 94 da Lei Complementar 102, 2008. Determino o ressarcimento aos cofres públicos pelo senhor Manuel Messias de Oliveira do valor de R$ 1.800,00 que deverá ser corrigido nos termos da Resolução 13-2013 em termos responsáveis inclusive por via postal cumprindo as resolvidas regimentais e arquivo em seus autos. Conselheiro Hamilton Acompanho o voto de vossa excelência todavia quanto as despesas com publicidade realizada com verbas de gabinete nos valores de R$ 350,00 e R$ 890,00 arquivo processo sem cancelamento dos débitos nos termos do artigo 117 da Lei Orgânica deste Tribunal. Conselheiro Sebastião Alvestre Peço vista Vista concedida ao conselheiro Sebastião Alvestre Os itens 434 a 442 que terão um voto comum são Prestação de Contos das Prefeituras de Virgolândia 2015 Patos de Minas 2015 Bicas 2016 Cabo Verde 2016 Itacambira 2016 Tiragosul 2016 Cubelita 2016 O Bahia exercício 16 O item 434 é feito de divisa nova de Minas exercício 2014 Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelos gestores nominados no exercício de 14 15 16 com as recomendações dos meus votos cumpridos as exposições regimentais em especial os artigos 238 e 239 arquivo em seus alvos Conselheiro Hamilton Coelho De acordo Conselheiro Sebastião Alvestre De acordo Ficam aprovados os votos do relator O item 443 é o processo 718 020 automático de contas especial Prefeitura Municipal de Ponte 9 exercício 2006 Voto considerando a ilegitimidade desta corte para proferir julgamento quanto a regular aplicação de recursos por parte do município tendo em vista que o recurso repassado do município é federal voto pela extinção do processo sem resolução de mérito ante ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento vale regular com a determinação constância do meu voto Conselheiro Hamilton Coelho De acordo Conselheiro Sebastião Alvestre De acordo Fica aprovado o voto relator Agora o item 444 da pauta do processo 56 930 é uma aposentadoria considerando que transcorreu prazo superior a 5 anos entre a data da concessão da aposentadoria da senhora Maria Aparecida Batista que ocorreu 29 de janeiro de 1996 por decreto publicado em 1º do 2 de 1996 e a data da sessão da primeira câmara que denegou o registro de ato dia 24 de 8 de 2004 e o que não existe nos autos indícios de má fé de que o ato esteja maculado com o vice insanável verifica que o caso inteira se enquadra na hipótese da decadência o motivo pelo qual voto pelo cancelamento da decisão denegatória do registro e posteriormente pelo registro do ato de aposentadoria com fundamento do artigo 258 operar primeiro inciso 1 a linha C do regimento interno promovidas medidas cabíveis a espécie arquiva em seus autos conselheira Hamilton Coelho de acordo conselheiro Sebastião Alves de acordo fica aprovado o voto relator quais são aposentadorias que vão do número 445 a 452 voto determino o registro dos atos de concessão de aposentadorias e pensões intimam-se os representantes do órgão ministerial nos termos do artigo 67A da norma regimental promovidas medidas cabíveis a espécie arquiva em seus autos conselheira Hamilton Coelho de acordo conselheiro Sebastião Alves do relator ficam aprovados os votos do relator indaga os senhores conselheiros se a matéria extrapauta conselheira Hamilton Coelho não excelência conselheiro Sebastião Alves também não presente doutor Maria Cecília se deseja fazer outra palavra nada mais a pena tratar convoco os membros do colegiado para 34ª sessão ordinária a se realizar no dia 7 de novembro de 2017 terça-feira às 14h30 nos termos do artigo 86 do regimento interno declaro encerrado a presente sessão entregar quieto ap britain o długo do o ал o um pro v você l Obrigado.